Bem-vindos ao canal Hoje na História das Santidades. Hoje, vamos explorar a história da Rainha do Céu, Nossa Senhora da Assunção. Não perca esta viagem épica através do tempo e conheça mais sobre a Virgem Maria e sua ascensão aos céus. Prepare-se para ser inspirado e tocado pela devoção e fé inabaláveis que cercam esta santa. Assistir ao nosso vídeo sobre Nossa Senhora da Assunção agora. Descubra a emocionante história de Nossa Senhora da Assunção neste vídeo inesquecível. Acompanhe a ascensão da Virgem Maria aos céus e sua importância para a fé católica. Conheça as tradições e celebrações que oram sua memória ao longo dos séculos e compreenda porque ela é amada e venerada por milhões de fiéis ao redor do mundo. Não perca esta oportunidade única de conhecer mais sobre Nossa Senhora da Assunção. Em respeito à Santidade, vamos iniciar com a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos. A quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. A história de Nossa Senhora da Assunção, a Rainha do Céu. A Assunção de Maria. Maria foi concebida sem pecado e teve como missão dar à luz a Jesus, que mais tarde viria a ser aquele que morreu em expiação dos nossos pecados. Como gratidão de Deus à Virgem Maria, ela foi elevada ao céu em corpo e alma pelos anjos. Este evento, chamado de Assunção, foi proclamado pelo Papa Pio XII como dogma da fé, em 1950. Por causa de sua Assunção, Maria não teve que aguardar o fim dos tempos para obter a ressurreição corpórea. Diferença entre Assunção e Ascensão. A palavra Assunção significa elevação. Aplicada à Nossa Senhora, significa que Maria foi elevada aos céus pelo poder de Deus, e não por seu próprio poder. Jesus, por sua vez, viveu a Ascensão, significando que Ele subiu ao céu por seu próprio poder. Maria foi da Assunta, ou seja, elevada. Jesus ascendeu, ou seja, subiu ao céu. História da proclamação da Assunção A proclamação da Assunção de Maria não é considerada muito antiga. Mesmo assim, a Assunção já era aceita pelos cristãos desde o tempo dos apóstolos. No século XIV, em Portugal, um fato notável aumentou a fé do povo na Nossa Senhora da Assunção. Dias antes da festa de Assunção de 1385, os castelhanos, com a intenção de tomarem o poder, realizaram uma invasão a Portugal para impedir que o mestre de Avis, que viria a ser Dom João I, fosse o sucessor do rei Dom Fernando, que teve uma morte prematura e não deixou um herdeiro para o trono. O reino invasor, desejando conquistar Portugal, já tinha atravessado a fronteira quando Dom João I implorou a proteção da Virgem Maria e prometeu construir um imponente templo em homenagem a ela, caso os portugueses obtivessem sucesso na batalha. Nossa Senhora atendeu seus pedidos e Portugal foi salvo. Dom João I, demonstrando gratidão, mandou que todas as catedrais de Portugal fossem consagradas à Nossa Senhora da Assunção, ordenando também que fosse construído o convento da batalha. O culto chega ao Brasil. O culto à Nossa Senhora da Assunção atravessou os mares e chegou em terras tupiniquins, onde diversas paróquias adotaram-na como padroeira, principalmente a matriz de Cabo Frio e a Catedral de Mariana. Celebra-se a Assunção de Maria aos céus em todo o mundo no dia 15 de março. A Igreja de Cabo Frio A Igreja de Nossa Senhora da Assunção de Cabo Frio se encontra em frente à atual Praça Porto Rocha. Ela foi construída no ano de 1615, com estilo jesuítico e altares barrocos. No altar mora está a imagem da padroeira, esculpida em madeira. A Igreja tem ainda uma capela com a imagem de Nossa Senhora de Assunção, substituiu-a da Virgem Aparecida, considerada milagrosa e roubada há alguns anos, e uma com a imagem do Senhor morto. A Igreja passou por reforma em 1731. A Igreja de Mariana Assim que foi criado o Bispado, a Catedral de Mariana foi dedicada à Virgem da Assunção pelo Papa Bento XIV no ano de 1745. Com estilo barroco jesuítico, é uma das igrejas mais ricas e importantes de Minas Gerais. Manuel Francisco Lisboa, pai do escultor Aleijadinho, e o pintor Manuel da Costa Ataíde trabalharam na construção. A Igreja de Fortaleza A capital do Ceará também possui uma igreja em honra à Nossa Senhora da Assunção. Acima do altar mor da igreja existe uma pintura de Nossa Senhora da Assunção cercada por anjos sendo elevada ao céu. Mesmo que Nossa Senhora da Assunção e Nossa Senhora da Glória sejam a mesma, sua iconografia é diferente. Oração à Nossa Senhora da Assunção Ó Ducíssima Soberana, Rainha dos Anjos, bem sabemos que, miseráveis pecadores, não éramos dignos de vos possuir neste vale de lágrimas, mas sabemos que a vossa grandeza não vos faz esquecer a nossa miséria e, no meio de tanta glória, a vossa compaixão, longe de diminuir, aumenta cada vez mais para conosco. Do alto desse trono em que reinais sobre todos os anjos e santos, vou ver para nós os vossos olhos misericordiosos, veja quantas tempestades e mil perigos estaremos, sem cessar, expostos até o fim de nossa vida. Pelos merecimentos de vossa bendita morte, obtende-nos o aumento da fé, da confiança e da santa perseverança na amizade de Deus, para que possamos, um dia, ir beijar os vossos pés e unir as nossas vozes às dos Espíritos Celestes, para louvar e cantar as vossas glórias eternamente no céu. Assim seja. Esse é o final de nosso vídeo sobre Nossa Senhora da Assunção. Esperamos que você tenha apreciado e aprendido algo novo sobre esta importante santa. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e deixar o seu like. Quer ver mais histórias inspiradoras sobre as santidades? Não perca nenhum vídeo e fique por dentro de todas as atualizações. Obrigado por assistir.